A sua mãe te levava para tomar vacina quando criança. Nunca perdi uma e antigamente nem se discutia isso. Exatamente. A rede social Telegram é alvo de uma ação movida pelo Ministério da Justiça por não contribuir com informações sobre ameaças a escolas. Nesta sexta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública divulgou o balanço da operação deflagrada desde o ataque à creche em Blumenau há 15 dias. 302 pessoas já foram presas ou apreendidas desde o início da operação Escola Segura. Outras mil prestaram depoimento. Mais de 1.700 casos estão em investigação. Quem ameaça destruir uma escola, ameaça uma criança, um adolescente, uma família, obviamente não está protegido pela Constituição e está sim no âmbito do Código Penal e a polícia vai buscar um a um. O governo federal também anunciou a abertura de um processo administrativo contra a rede social Telegram. A decisão foi tomada depois da plataforma ignorar pedidos para fornecer informações sobre ameaças de ataques e remover discursos violentos. Telegram tradicionalmente é de difícil contato, é de difícil diálogo. Nós vimos isso durante as eleições. Nós vamos abrir um processo administrativo sancionador em relação ao Telegram. Nesta quinta-feira, escolas do país fizeram um movimento pela paz. Neste mesmo dia, em 1999, 12 alunos e um professor de uma escola do estado do Colorado, nos Estados Unidos, foram mortos por dois estudantes. Na cidade de São Paulo, o ato em uma escola municipal contou com a participação do prefeito Ricardo Nunes e de outras autoridades. Paz também foi a palavra de ordem nesta unidade de ensino em Belo Horizonte. A rede social Telegram não retornou ao nosso contato.